Eu tive muita dificuldade em encontrar produtos sem açúcar adicionados. Seja em supermercado, seja em lojas especializadas, eu perdi imenso tempo. Eu ia até as lojas, lia rótulo por rótulo e de 10 produtos que eu lia o rótulo, 9 tinha açúcar adicionado. Mesmo produtos salgados. E aí eu pensava, nossa, estou perdendo tempo, encontro um produto em um lugar, outro produto em outro lugar, outro produto em outro lugar. Se eu que estou motivada, determinada a seguir esse desafio, imagina quem está começando e não está com tanta motivação assim. Eu preciso ajudar. E aí ficava naquilo, preciso ajudar, preciso ajudar. Comecei a compartilhar no meu Instagram a minha experiência dos dias sem açúcar, quais produtos que eu estava comendo e comecei a sentir uma necessidade muito grande dos seguidores, querendo participar, querendo se desafiar, querendo começar esse projeto, mas também perdidos. Joana, como é que eu uso? Onde é que eu acho esse chocolate? Onde é que eu faço isso? E foi aí que depois de garimpar, a gente ia nos mercados e viajava e procurava produtos garimpando, experimentando, porque é muito importante quando você vê um produto sem açúcar adicionado, ele de repente não é tão bom. Tem outros ingredientes que não seja tão bom. Então depois de fazer toda essa curadoria, resolvi criar a Antsugar, que era lá que eu ia mostrar para vocês os produtos que eu testei e que está lá dizendo esse produto é bom. Uau! Antsugar! Ok, Joana, já entendi que Antsugar é tirar o açúcar da minha vida. Mas o que é Antsugar? Antsugar é um one-stop-shop. É um lugar que você vai encontrar vários produtos sem açúcar adicionados. A gente dividiu por categorias. Creme de barrar, snack, farinhas, chocolate, entre outros. O que é unânime neles. Não tem açúcar adicionado. E aí você me pergunta, Joana, ok, mas são adoçantes? Como é que são? Nós optamos por adoçar os produtos que temos adoçados de forma natural ou que a gente acha que faça bem a saúde, de uma forma mais saudável. Então digamos que tem o xilitol, o elitritol, o maltitol, a estévia, o mel, a tâmara, o agave, entre outros. Joana, o que que não entra? O que que não entra? Com certeza o açúcar refinado, o açúcar demerara, o açúcar mescavado, o açúcar de coco, adoçantes associares que a gente já sabe, que já está super comprovado que faz muito mal, como aspartame, sucralose. Isso não tem non-sugar. Bom, agora já tem meio caminho andado. Já sabe o porquê do excesso de açúcar, o que que ele faz mal. Já sabe aonde encontrar produtos de qualidade sem açúcar adicionado. Agora só falta uma coisa, incorporar esses novos hábitos no seu dia a dia. E aí Obrigado.